Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos, hein? Estamos no episódio 9 da quarta temporada de The Kardashians, o penúltimo episódio dessa temporada. Eu confesso que, gente, quando eu tava analisando esse episódio, eu geralmente anoto algumas coisas assim, né, e tal. Esse episódio eu tava... Muita coisa aconteceu aqui e a gente tem a caninha dando um show de DNA do próprio pai. Assim, não é nem só DNA, sabe? Parece que uma parte do cérebro do Kanye funciona ali na cabeça da caninha, norte do oeste. Teve shades para todas as pessoas desse episódio possíveis, sem sal. Sim, a caninha não deixou de jogar um shade pra sem sal. Pra própria mãe, Pete Davidson, Jared Leto e mais um monte de gente. Caninha, ainda bem que sua mãe é uma advogata, porque por mais que você seja um Apple Baby, o processinho viria forte. Mas como você é criança, ok, quero ver quando completar a maioridade. E não é só isso. Temos, espero, que um encerramento de ciclo chamado Trista Thompson, a Khloe fazendo cosplay de pobre, e a Kourtney revelando tudo sobre o bebê dela. Ai, gente, eu amei esse episódio. E assim, não é que tá num clima de despedida, não. É porque aconteceu muita coisa. Parece até Game of Thrones, né? Passa a temporada inteira assim, ah, tá, ok. Coisas estão acontecendo. Chega lá pro final. Você sabe que eu gosto disso, né? Ai, quem sou eu? Breno Moreiro. Se eu sou Meliê de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que eu mantenho a gata se alimentando. Ai, filha, você veio aqui pra exigiar esse episódio de The Kardashians. Ai, eu fico muito feliz. Eu achei que essa lenga-lenga de Trista Thompson bancando o cachorro abandonado já teria acabado nessa altura do campeonato. Mas não. Resolveram estender essa lamúria do Chernoboy até esse episódio. E assim, não foi pouca coisa não. Foi muita, tá? Inclusive, vamos falar sobre isso, porque assim, a Courtney já começou. Olha, Trista, eu vejo vários diagnósticos de psicopatia lá no TikTok. Que a pessoa não tem remorso, que ela não tem sentimento, que ela não sente culpa. Você se relaciona com alguns desses sintomas? Ah não, se bem que a Courtney não fala com essa energia, né? Trista, eu vi no TikTok que pessoas com psicopatia podem ter os seguintes sintomas. Você se relaciona com algum deles? Das irmãs, a Courtney tá sendo a minha preferida nessa temporada, viu? Apareceu pouco, mas fez muito. E aí, ela vira e fala assim, ô, Trista, qual que é o seu objetivo com a minha irmã? Peraí que eu já até encarnei a voz do Trista aqui, porque eu já tô com ódio. Aí ele, não, meu objetivo é estar em paz com a minha família. E eu queria ficar com ela até o final da minha vida, sabe? Felizes para sempre. Mas, ai, eu pisei tanto na bola, né? Eu quero de volta a minha família, sabe? A minha unidade familiar. Eu sei que eu cresci sem isso presente na minha vida. Então agora eu quero a oportunidade de manter isso intacto. Acho que é meio reparação histórica, né? Que agora usaram esse trauma dele de que, ai, eu não tinha uma família ajustada para falar que ele traía e que é o objetivo dele. Tipo assim, não é o objetivo, é o que mantém ele na caminhada da absolvição na família Kardashian. Absolvição de seus crimes praticados. Mas, ai, a Courtney vira e fala assim, olha, Trista, legal tudo o que você tá fazendo. E ele tem um discurso pronto, né? Tá me irritando. Mas, ai, ela fica assim, olha, Trista, legal. Mas, sabe o que é mais importante do que você falar? Agir. Agir de acordo com o que você pregar. Se responsabilizar pelas coisas que você fez, beleza. É um primeiro passo e é um passo muito importante. Mas, agora, a gente tem que ver ações. Porque, assim, você tem dois filhos com uma irmã, né? E criança aprende quando elas veem os adultos fazendo coisas. E não só falando. Porque criança não aprende falando. Aprende observando as pessoas fazendo. E digo mais, Trista. Os caras que entram nessa família, os caras têm sorte, viu? Que, assim, parece que as mulheres da família tudo colocam os homens lá no pedestal. Que o homem erra, erra feio. E, ai, as mulheres ficam lá. Ai, cuidadinho, né? Tem que inserir ele na família. Dar um corretivo. Porque nós, Kardashians, nós, ONGs de macho, a gente sabe cuidar de macho muito bem. Inserir ele na família, em diferentes contextos. Dar um emprego. Dar mídia pra ele se limpar. Dar a gente, porque a Mama Cris tá lá agenciando a Trista Thompson. Gente, a Kourtney ainda complementa falando que ela se reconhece parte desse conluio na família. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas ela já se viu parte desse acordo não verbal ali na família. E agora que ela vê de outra perspectiva, ela até acha que isso é bom pras crianças. Mas, ai eu te disse, sim, eu acredito que nós temos que ser responsabilizados. Eu não tenho orgulho do que eu fui. E preciso melhorar pra dar exemplo pros meus filhos. Ele coçando a cabeça, né? Tipo assim, comidas de cu, em sequência, direto da Kourtney. E ele lá assim, poxa, mas o meu discurso que eu ensaiei tanto, né? Não tá funcionando. A menina falou que não gostava de trabalhar. Tá aí, ó, fazendo serviço de 10 mil pessoas. Aí a Kourtney continua assim, olha, eu até acredito que as pessoas podem sim melhorar. Eu não quero ficar guardando esse remorso, esse rancor. Que acho que nem faz bem. Mas, lembre-se, falar é muito fácil, né? Nessa família, inclusive, é muito fácil normalizar as pataquadas que os machos fazem. Porém, eu não quero que minha filha aprenda a naturalizar isso. Quero que ela saiba ser gentil. E que saiba agir com graça. Que ela falou assim, act with grace. Eu adoro essa expressão em inglês. Que é tipo assim, ai, vou agir com muita graça nessa situação. Mas, com limites para o quanto posso perdoar e passar pano para uns machos escrotos tal qual você. Seu lixo de Chernobyl. Radioativo. Pau podre. Aí o tio, você fica assim, ai, nossa, Kourtney, muito obrigado, né? Pelo seu tempo. E eu quero passar tempo perto de você. A gente junto. Pra você ver que eu mudei. Ai, a Kourtney, vamos ver, né? Tudo pela minha Khloe e a cara de cu gritando. Eu, Breno, acho um saco esse discurso do Twista repetitivo. Que parece um papagaio. E uma conversa rasa. Que não resolve nada, não. É só promessa de político. Tipo assim, ai, eu vou mudar. Ei, eu estou querendo mudar. Ei, sabia que eu vou mudar? Olha como eu vou mudar. Gente, mas eu, de uma audácia desse homem, usar um espaço no reality. Se bem que eu acho que é meio que pra pagar as contas da Khloe também, né? Pagar as contas morais. Aí ele quer espaço no reality. Ele quer espaço no reality pra falar com as irmãs. Se você, ele tá consumindo o tempo das irmãs. Filho, você tinha que estar se desdobrando pra mostrar que você mudou. Por meio de ações. Não é tipo assim, ai, posso conversar com você? É que agora eu tô fazendo terapia. E aí eu acho que eu vou ser uma pessoa melhor. Você quer confiar em mim? Como todo mundo já confiou 5 mil vezes. E eu quebrei a confiança de todas essas pessoas 5 mil e uma vezes. Ai, você quer? Poxa, me dá uma chance. É que eu tô tão investido na sua irmã. Ai, eu só quero minha família de volta. Ai, eu sou um cachorrinho. Antes eu era um homem muito tóxico. Mas agora eu vou na terapia e tudo melhorou. Ô, filho, você tem que se esforçar sem depender de ninguém. Tá? Quando a gente quer melhorar a nossa reputação, a gente tem que fazer isso sozinho. Na garra. Não é? Ai, passa a mão na minha cabeça, por favor. É que eu tô tão tóxico. Agora eu sou tão bom. Então tá bom. Então tá. Agora a gente vai pra Nova York pra melhorar um pouco o clima. Que tá Kika, Norte e Penélope e Scott. Dentro de um carro. Um dia antes do Matt Gala. E aí a Kika falou que levou as duas. Norte e Penélope. Porque ela quer que as crianças sintam o que é a loucura do Matt. Gente. Uma das minhas metas é comparecer ao Matt Gala. E aí quando eu vejo duas crianças de nove anos de idade. Fia de pai rico. Né, pô, baby, né? Tendo a oportunidade de ver tudo ali dos bastidores. Meu Deus, que sonho. Eu queria ter nascido herdeira, entendeu? Queria. Queria. Aí foi uma coisa muito estranha. Porque do nada cortou e já voltou pra Los Angeles de novo. Mais assustador ainda. Na casa da Courtney. Tava Hélio Chuva lá na cama. Aí o Chuva falando que ia ensinar o jogo de não sei quem. De não sei quem. Pro irmão dele. Ou irmã. Aí a Courtney vira e fala assim. You guys. I am pregnant. Eu estou gravi. Aí a Courtney fala assim. Mas, filho. E se você tiver uma irmã. Eu vou ensinar do meu jeito. Você acha que menina não sabe jogar videogame? E foi aí que o Chuva deu o fecho feminista na mãe dele. Aí, depois, apareceu assim uma imagem do passado. Uma mesa. Acho que era lá na Kylie Cosmetics. Que estavam todas as irmãs reunidas. Cada uma com o envelope na mão. E a Courtney falou assim. Abre aí. E quando as irmãs foram ver. Era um exame de ultrassom. Em que ela estava grávida. Confirmando a gravidez. Doze semanas de gestação. Gente. Eu achei de uma frieza. Porque assim. Pelas minhas contas. Ela engravidou ali. Final de janeiro. Início de fevereiro. Depois ela falou. Um pouquinho mais pra frente. Que foi no dia doze de fevereiro. O Valentine's Day. O dia de São Valentim. O dia dos namorados lá na gringa. E aí eu achei tão frio. A recepção das irmãs. Tipo assim. Eu esperava um pulo. Sabe? Aí eu fiquei pensando. Será que longe das câmeras. Elas são essa frieza? Que às vezes tem uma conversinha ali. E tal. E aí. Me desencanta um pouco. Sabe? De pensar que. Quinze anos aí. Que elas estão em frente às câmeras. Foi tudo personagem? E o gaios. Eu quero imaginar que não é assim. Tá? Eu acredito que elas se amam. A Kylie eu sei que finge. Tá? Mas assim. Ninguém nem gritou. Sabe? E aí a Courtney até explicou. Que ela tinha parado com o tratamento. De fertilização in vitro. Por um ano. E aí ela acha que. Foi o tempo suficiente. Pro corpo dela fazer uma detox. De tanto remédio. Tanto hormônio. E aí. Como todo mundo dizia. Ai Courtney. Quando você menos esperar. O neném vem aí. E veio. E veio com força. O que? O tamanho da barriga dessa mulher. E gente. Tô falando do neném aqui. Mas esse bebê já nasceu. É um menino. Se chama Rocky. Pedrolho. Thirteen. Treze. Barker. Depois que eu vi uma pessoa falando. Eu vi no Twitter isso. Que o neném tem nome de cachorro. Eu não consigo mais desver. Tipo assim. O Mason. Pedreiro. O Chuva. Chuva. A Penélope. É aquele que tem nome normal. Pedrulho. Pedrulho. E o mais interessante. É que a Courtney ainda deu. Uma rasteira em todo mundo. Quando ela disse. Que na verdade. Durante todo o tempo de gravação. Dessa temporada. Ela já sabia que estava grávida. E aí fizeram um flashback. Assim. Mostrando que ela estava tentando dar sinais. De um jeito muito sutil. Arrasou. Cristal sem glúten. Aí agora a gente vai pro fitting. Pra prova de roupa. Da Esquiparelli. Lá. Em Nova York. Aí a gente tem a Norte, a Kika, a Penélope e o Scott. Novamente. E chega o Daniel Roseberry. Que é o diretor criativo da Esquiparelli. Que sabor de homem. Aí ele vira e fala assim. Ô caninha. Eu ouvi dizer que você gostou do look que eu fiz pra sua mãe. Aí. A. Gente. A Norte é o cão. Ela vira e fala assim. É. Dava pra melhorar né moço. Assim. Dava pra melhorar um pouquinho. Se tivesse botado um sutiã. Sabe? Aí a Kika vira e fala assim. A Kika já querendo surtar né. Gente. Você tem noção que o Galeano. John Galeano. Estava me vestindo. E a Norte. Começou a dar pitaco. Aliás. Daniel. Foi a primeira vez. Que a Norte elogiou um look seu. Ela fez. Ô uau. Que lindo. Asmei. E a Norte. Ô. Maiê. Vem aqui. Primeiro de tudo. Mãe. Eu não falei. Ô uau. Mas. A edição do reality. Botou a cara que ela fez. E a cara que ela fez. Foi equivalente a um. Ô. Uau. Gente. Que criança insolente né. Você imagina. A autoestima inabalável. Do cristal nortista. Que é a Norte do Oeste. O cristal noroeste. Gente. Ai. Eu preciso pensar em um nome muito bom. De cristal pra Norte. Porque. É indiscutível. Que ela é um cristal né. O cristal do caos. Mas. Ainda assim. Continua sendo um cristal. Aí ela começou a dar notas. Observações que ela tinha sobre o look. Muito espaço. Entre as pérolas. Tava muito espaçado. Ficou uma coisa meio. Roupa de Havaiana. E as pérolas. Parecem falsas. E o look. Tava parecendo meio praia né. Aí a Keka tá assim. Não que eu vou tampar a barriga. Pra evitar que pareça de praia. Mas eu acho que você precisa de uma aula sobre pérola. Nossa. A Keka doida. Pra botar a Norte de castigo. Pegar uma vara verde. Dar um corretivo nela. Que é assim que minha avó fazia. Ai. Que nos tempos da minha avó. Tudo era diferente. Querido gente. Nossa senhora. Apanhar de vara verde. Deve doer demais. Acho que eu nunca apanhei disso. Eu ia muito pra roça né. Quando eu era pequeno. Desviando totalmente do assunto. Com coisas pro episódio. Tá super resumido né. Não. Tem um monte de coisa pra eu falar. Mas aí. A Keka falou assim. Olha. É. Caninha né. Deixa eu te falar. Você tá precisando aprender mais sobre pérola. Porque você tá aqui ó. Desmerecendo as minhas pérolas. Mas é porque elas são tão caras. Que parece tudo certinha. E aí. Por parecer certinha. Fica parecendo que é de 1,99. Mas você e sua criança insolente. Que só vive no Tik Tok. Vai aprender sobre o que é uma pérola de verdade. Nossa. A Keka tava doida pra dar um safanão na norte. E o pop do Daniel Rosiberry tá assim. Oh meu Deus. Esse é meu pior pesadelo. Uma menina de 9 anos de idade. Herdeira. Não sabe assim das adversidades da vida. Criticando o meu trabalho. Pra que que eu fui entrar nesse reality? Oh Keka D'Arche. Nossa Senhora. Para que mulher? Aí a Keka vira e fala assim. Oh criança. Eu não tô entendendo. Você não tinha falado que tinha amado o vestido? Aí a Norte vira e fala assim. Olha eu gosto das pérolas. Mas não do vestido. Que parece de loja de 1,99. Fatality. Ai gente. Olha minha mão. Olha os calos da minha mão. Meu Deus. A caninha. Ela é o cristal do caos. Nossa. Eu abri minha mão no crossfit hoje. E meti um tapa. Nossa. Ai. Nossa. Eu quero chorar. Tá doendo muito. Nó. E assim. O povo. Nó gente. Eu tô sentindo muita dor. Ai. E o povo do Daniel. Tava achando que. Ele devia estar em algum trote. Do Domingo Legal. Que a qualquer momento. O Gugu ia aparecer do além. E falar assim. Não. Na verdade. É mentira. Porque isso tudo era um dia antes do Met Gala. Lembra que. Estavam lá. Um dia antes do Met Gala. A caminho de algum lugar. Esse lugar. Era o fitting da Esquiparelli. Ai o Daniel continuou. Pra aliviar o clima. Ele falou assim. E de outros looks. Que sua mãe usou pro Met Gala. Você gostou de algum caninha? Ai ela. Ai eu gosto de gota. É um dos meus favoritos. Ai o Daniel. Ai meu também. Ai ela não gosta da Balenciaga. Que minha mãe tá toda coberta. Igual uma sombra. Parece uma sacola de lixo. Que cobriu ela. E o que você tava grávida de mim. Pro Met Gala. Eu também não gosto mãe. Ai a Kikai. Você podia pegar leve comigo hoje. Ai a caninha já na hora. É papum. Eu tô pegando leve. Mas eu não vou mentir. Eu não vou dizer nada. Se você não pedir que eu diga. Mas eu não vou mentir. Kika Dasha. A Kika. Essa altura do campeonato. Ela já tava querendo sumir. E ela tá assim. Não fia. A mãe não vai te pedir pra mentir. Combinado? Ha 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 ha. Ha ha ha. Escungada. E o Daniel todo nervoso. Tadinho. Ô Daniel. Vem cá que eu te dou um colo. Dou um acolhimento. Aí depois aparece. Sem sal. E Kylie juntas. Se arrumando pro Met. Elas também estavam juntas. No confessionário. A Kylie. Minúscula. Perto da sem sal. Que tava de uma bota. Do Mark Jacobs. A bota era dessa altura aqui. Ó. O salto. E a sem sal. Ai meu Deus. Ai. Gente. Eu sou a pessoa mais alta. Literalmente. Do mundo. Que vai comparecer ao antigala. Eu sou tão diferente das outras pessoas. Eu sou tão alta. Eu amo cavalos. E aí. A Kika tava lá. Né. Terminando de vestir a roupa. E a Norte só de butuca. Assim ó. Com um cachorro. Querendo farejar a droga. Lá no aeroporto. Nossa. Gente. O Kanye fez alguma coisa. Pra garantir que a Norte. Fosse atazanávida da Kika. Aí a Norte tá assim. Não mãe. Você tá parecendo a lua. Aí a Kika. Ai. Sonsa né. Ai. Nossa. Que legal. Eu amo a lua. Ai. E aí ela vira e fala assim. Mas você sabia. Norte do oeste. Que tem um jeito de falar as coisas. Sem machucar os sentimentos das pessoas. Você sabia. A Kika devia tá caindo os cabelos da cabeça. E ela fica assim. Não. Que a Norte jamais mentiria. Isso é incrível. Nossa. Que bom né. E criei muito bem uma filha que não mente. Mas dá pra ser mais carinhosa também né. Aí. No final das contas. Depois de atazanávida da Kika. Pra três gerações. Ela vira e fala assim. Ô mãe. Você podia me emprestar esse vestido hein menina. Gostei. E aí a Kika. Depois de todas as críticas que você fez por vestido. Eu achei Gemini Behavior tá. O ápice do Gemini Behavior. Nossa. A caninha. Ela é muito Kanye Coded né. Aí a Kika passando pano pra filha né. Nossa. Ô gente. Depois do Kanye. O tratamento de choque que o Kanye deu na Kika. Tudo agora. Ela tentando aliviar a barra das outras pessoas. Aí a Kika. Minha filha. Nossa senhora. Ela é muito crítica. Sabe. O filho gosta de criticar a gente. Mas no final das contas. Ela é um amor. Sabiam. Ela ama fazer surpresas. E aí apareceu a surpresa que a caninha fez pra Kim. Que foi. Reservar. Massagem. Lá no hotel Chiquérrimo. Pra três pessoas. Aí a Kika. Nossa. Que legal. Você reservou pro Mário né. Que fez meu cabelo. E etc e tal. Trabalhou comigo. Não só hoje. Mas todos esses anos. Pô caninha. Que legal. Aí a Norte. Doida pra rir né. Falou assim. Você trouxa mãe. Isso aqui ó. Fiz pra eu. Penélope. E você. Mal agradecida. Deita aí nessa cama. Valoriza minha mesada. Aí a Kika. Ai. Muito obrigado. Minha filha. Você é muito honesta. Mas eu te agradeço. Imensamente. Pelo carinho. Aí agora gente. Apesar de eu ter amado a aparição. Da Norte. Essa parte aqui pra mim. Foi a mais engraçada. Que vamos agora pra casa da Chloe. Aí a Chloe. Nossa. Uma correria. Indo acordar a True. Sete horas da manhã. Mostrando toda a rotina corrida dela. Que ela já deixou o almoço da filha. Pronto um dia antes. Na geladeira. E ela tava correndo. Que ela acorda quatro e meia da manhã. Pra emalhar. E já tá pronta pra cuidar dos filhos. Sete da manhã. Uma casa desse tamanho. Não tem uma louça suja na pia. Não tem nada. Não tem um escorredor de prato. Nessa ilha gigantesca. Não tem um pano de prato ali. Pra tapar a água. Que vai escorrendo. Sabe? Que vai pingando. Um pano que você limpa. Qualquer área da cozinha. Taca ali. Um desinfetante. Não. Não tem isso. E aí a Chloe do nada. Vai e me tira. Um pão de queijo do forno. Aí que ela foi pegando a mentira. Né? Porque a gente sabe que a babá da True é brasileira. Provavelmente quem levou essa receita pra dentro da casa da Chloe. Foi ela. Andresa Cooper. Um beijo, tá? Fala com a Chloe que eu amo ela. Que eu chamo ela de cristal canceriano lapidada em forma de lágrima. Que eu sou o maior fã da nossa canceriana. Ai, Andresa. Eu te sigo no Instagram, viu? Ai, gente. Vamos fazer um mutirão? Andresa, manda a Chloe falar oi pro Breno Moreiru. Ai, gente. Andresa Cooper. Lá no Instagram, tá? Mas assim. A Chloe quis a todo custo mostrar pra gente que ela tem uma rotina de mãe corrida. Ô, Chloe. Você tá doida? Minhas irmãs lá no Met Gala, né, gente? E eu aqui, no meu próprio caos. Eu sei que o Met Gala é um caos. Mas eu adoro o meu caos. Ô, Chloe. Conta mais. Conta mais como que é o seu caos. Uma casa desse tamanho. Você com um menino pequeno. Com a carinha ótima. Logo de manhã. A Tchul. Igual a boneca, assim, na cama. Tipo assim. Meu Deus. É pra acordar? É pra ir pra escola? E ela não. Que eu amo muito o ritmo que eu tô tendo agora. Que, assim, agora eu entendi o que é ter dois filhos. Ai, gente, tô amando demais minha vida. E aí me deram muitos conselhos pra me curar. Pra seguir em frente. Mas eles não entendem que eu tô feliz aqui. Quando eu passo tempo com a minha família. Não é bebendo. Bebendo e bebendo. Curtindo shows. Baladas, etc. É tempo com a família. Câncer. O signo de câncer tem muito disso, né? De valorizar a família. Aí depois aparece a Mama Cris e o Deadzão. Eles vão falar com o produtor. Que é ganhador de Oscar. E a Mama Cris, assim. Nossa, que oportunidade boa. Muito obrigado. Aí eles conversam sobre a carreira da Mami. Gente. Quem que é esse produtor? Não ficou claro o que a Mami vai fazer. Só que eles vão trabalhar junto. Nós estamos no caminho para ver o Brian Grazer. Para ter uma grande reunião sobre um documentário sobre mim. E eu fiquei. Ah. E onde que isso vai me levar? Eu preciso saber disso? Então a gente vai pular logo pra entrevista da Chloe com a tia Cici. A tia Cici. Que é prima Cici, na verdade. Aí. Eu ficava confuso, né? Qual que era o parentesco dela para com a família Kardashian. Ela é prima de primeiro grau do Robert Kardashian. E a mãe da Cici era irmã da mãe do Robert. Mãe do Robert, Ellen Kardashian. Então a Cici é parente por parte de pai. Ela é realmente Kardashian. Ela achei que isso era o podcast da Chloe, né? Que ela teve a briga lá da Mama Cris para soltar isso. Mas não. Era só uma entrevista que ela queria guardar para o futuro para os filhos. Para que eles conheçam a história da família. O que aconteceu antes para chegar até aqui? E aí, gente. Vamos reparar no colar da Chloe. Que tem escrito Tatum, True e Dream. Eu achei um pouco assustador. Colocar o nome de uma filha que não é dela. Mas eu também achei igualmente ou até mais fofo. A Chloe adotou mesmo a Dream. Até arrumando lá as coisas para a True ir para a escola. Ela estava falando que era o dia de fantasia, etc e tal. Que ela já estava prestando também a roupa da Dream. Ô, gente. Ai, a Chloe é muito boazinha. Ai, eu amo o nosso cristal canceriano. Ai, gente. Olha, quer saber? Chloe está sendo a minha favorita. Eu já falei que foi a cor, né? Na temporada. Mas de vida é a Chloe. Não dá, gente. Eu amo o nosso cristal canceriano. Tipo assim, não dá. Eu sou obcecado pela vibe da Kylie. Mas a Kylie fala pouca coisa. Eu gosto de gente que se comunica, entendeu? Que fala, que mostra a sua vulnerabilidade. Por isso que eu gosto do nosso cristal canceriano. Ai, a Chloe fala que ela não tinha muita foto com o pai dela. E etc e tal. Tipo assim, foto sozinha. Porque ela é da época que não tinha celular. Não tinha câmera digital. Ai, gente. Que eu sou muito velhinha, né? Ai, estou velha demais para isso. Jovem demais para ser velha. Velha demais para ser jovem. Esse é o lema da Chloe, né? Que ela está dura para fazer 40 anos. Diz que a dona Ellen, que é a avó da Chloe. Que inclusive muita gente fala que ela parece muito com a avó. Que a avó tinha um olho claro, um cabelo claro. Era autona. E ai diz que dona Ellen era super vaidosa. E que inclusive ela foi mentora da Cici. E ai a Chloe perguntou assim. Ai, uma lição de vida do meu pai. Olha, seu pai era família acima de tudo. E ai a Cici contou que depois da traição da Mama Cris. Dona Ellen virou uma onça. Que ela não queria ver a Mama Cris nem pintada de ouro. Inclusive proibiu que a família Kardashian entrasse em contato com a Mama Cris. E ainda falou que o castelo da Mama Cris ia esfarelar. Só que a Cici não aguentou ficar longe das crianças Kardashian. E traiu a própria família. Mantendo a comunicação com a Mama Cris. Por isso que eu achei que a Z era prima. Que as fica ali ó, tudo colada. Mas não. A Cici abriu mão da própria família. Pra ficar perto da Mama Cris e de seus filhos. Eu achei isso muito fofo. E ela acabou perdendo o contato com a família K original. E diz que o Rob, Robert né. Que o Rob é o filho. Era muito orgulhoso da Cici. Por ter ficado do lado dos filhos dele. E ai essa história daqui a pouco vai ter seu desfecho. Porque agora a gente vai voltar pra Kiba em Nova York. Eu não dito as regras de corte desse reality tá. Eu só tô aqui pra te mostrar a minha análise. Ai a Kika. Oh my god you guys. My anxiety is kicking. Que vai começar o Met Gala né. Ai a Kika rezando pra ficar bonita. Ai que meu laque não perca a dureza. Que não caia uma pérola no lugar errado da minha roupa. Ai que eu quero ficar gostosa o tempo inteiro. Ai que eu não caia da escada. Amém. E ai a sem sal. Ai tô com tanto medo de cair. Acho que eu vou beber. Ai. Eu sou tão louquinha. A Kylie falando do vestido dela. Que ela tava muito feliz e contente. Porque não era uma escolha óbvia. A caninha se sentindo assim. A maioral do mundo. Ai que eu sou muito super estrela né. Olhem para mim. Eu sou caninha do oeste. Inclusive elogiou a mãe. E ai elas começaram a tirar umas fotos. Fotos, fotos, fotos. Depois teve uma rodada de shots. Shot, shot, shots. Pra descontrair né. Aliviar um pouco a tensão. Ai a caninha sai do hotel. Se sentindo. E ela tá com um terninho. Meio de tweed. Eu amei gente. Ela tá super chanel. O que não tem nada a ver com o vestido da mãe né. Que é isso que é aparelho. Mas ainda assim eu amei. Eu amei que a Norte tem uma energia super patricinha. Mas ela também as vezes tá muito tomboy. Ela sim é a menina moleca na família Kardashian. Ai elas saem. Chegam no hotel. Só que o carro daqui começa a super esquentar. Ai aqui cai meu Deus. Todo ano acontece alguma coisa. Ano passado erraram a entrada. Passaram da entrada. E eu não podia voltar andando pela rua. Porque o povo ia ver meu look. E ai esse ano eu vou ter que trocar do meu carro. Que tá super aquecendo. Pro carro da Kylie. Ai beleza. Vai ela e a Norte pro carro da Kylie. Deu tudo certo. Até que a caninha. Ela não pode andar ali no Metigala. Porque é só pra maiores de 18 anos. Ai ela volta pro quarto de hotel. E tá com a Daniel. Que é a stylist da Kika. Gente. Foi nessa parte que eu tive certeza. Que a caninha assiste o nosso canal. A caninha é um cristal do ecossistema. Porque ela criticou simplesmente. Todo mundo que pisou ali no Metigala. Caninha. Vamos fazer uma collab? Nossa. Eu acho que ia dar super certo. Próximo Metigala. Próximo evento de moda. A gente cobre aqui no canal. O convite tá feito. Tá bom? Aceite. Se for humilde. E aí. Ela deu um salve. Pra Paris Hilton. Falou assim. Nossa Paris Hilton. Que bom né. Gosto muito de você. Adoro sua vibe. Fico muito feliz. Que você tenha conhecido minha mãe. Há 100 anos atrás. Não que minha mãe tenha 100 anos. Mas vocês entenderam né gente. E aí. A caninha já cantou. A pedra dela né. Falando assim. Ai. Queria tanto ir pro Metigala. Metigala. Gente. O primeiro Metigala dessa menina. Olha. Ela é uma grande promessa na indústria. Viu. Ai a Kylie ficou emocionada. Que a Sensal elogiou o look dela. A caninha em seguida. Xoxou o Jared Leto. E o Pete Davidson. O Jared Leto. Falou assim. Que? Que que esse homem. Tá vestido de gato. Meu Deus. Para de passar vergonha. Não. Pete Davidson. Ô filho. Você tá indo pro Metigala. Você não tá indo pro posto de gasolina. Por que? Infernos. O Pete Davidson está no Metigala. Gente. Anota. Eu vou estar no Metigala. E não. Eu tô jogando a régua pra baixo. Porque assim. Se o Fede Davidson foi. É porque eu também posso ir. Não. Vai ser pelo reconhecimento do meu ótimo trabalho. E aí. A gente vai ter o encerramento de Chloe e Cici. No final das contas. A história é que. A Cici queria muito se reaproximar da Mama Cris. Mas a gata era rancorosa. E não sabia como fazer isso. Até que a Mama Cris saiu na revista People. Depois que ela se casou com o Bruce. Que hoje em dia é Caitlyn Jenner. Aí. Dona Ellen ficou tão orgulhosa. Que ela comprou a revista. E falava pra todo mundo assim. Ai mesmo. Senhora né. Etc e tal. Mas. Que não houve uma trégua. E aí. A Cici também conta de um episódio. Que. Foi quando a Kim. Liberou a entrada da mãe. No hospital que o Robert. Estava internado. Que estava internado. Foi aí que eles trocaram suas últimas juras de amor. Que um amava muito o outro. Que era o amor da vida um do outro. E aí ele faleceu. Ai eu achei triste. A lição que ficou. Para a Dona Ellen. É que ela jogou a praga da Mama Cris. Ai com isso. Com o castelo da sua família. Vai esfarelar. Mas. O castelo pode até ter esfarelado. Mas a Mama Cris venceu. E levou todas as filhas lá para cima. Literalmente. Ai agora a gente vai voltar para Nova York de novo. Acabou o match. A Kika voltou toda felizinha para o quarto de hotel. A caninha. Depois que a mãe ofereceu. Que poderia usar a cauda do Bad Bunny. Que ele usou lá. Uma cauda de flores do Jaquebus. A caninha começou a desfilar pelo hotel. E aí mais importante que isso. É que. A Kika. Ela não é boba. Ela não é inocente. Ela sabia que dava para comprar. A afeição da filha. Dando uma roupa cara para ela vestir. Tanto que. A Kika fez todo esse agradável. Porque ela estava ansiosa pelas opiniões da caninha. Enquanto que. Muito curioso. Eu acho que a Penelope também assiste o canal. Porque ela apareceu com a peruca batidinha da mãe. A Courtney. Tá muito óbvio né. Eu sei. E aí. Norte e Penelope. Inclusive. Entregaram Kika Dasha. Falando que a Kika não tinha gostado da roupa da sem sal. Mas que tinha mentido para a irmã. Aí a Kyrie. E as crianças sempre sabem né. Ai irmã. Não liga para isso não. A Kika não sabe muito das modas não. Nossa. As irmãs todas se voltando contra a Kika né. Kika é um anjo. Ela não merece isso. Aí a Kika falou assim com a Norte. Olha filha. Existe uma coisa que chama lealdade. É outra honestidade. E a Norte vira e falou assim. Bom mãe. Se você tivesse deixado isso bem claro. Você não estaria passando essa vergonha né. Porque assim. Eu vou falar a minha verdade. Você querendo ou não. Aí depois teve um show do caveirão. E a Norte lá. Não. O arroz de festa. O cristal do caos estava lá. E aí. O. O. Aves. Já revela que o nome da criança é Rocky 13. Pedregulho 13. Se for menino. Se for menino. Acho que não falaram o nome não. E aí foi a ideia do. Aves. Falar sobre a gravidez desse jeito né. Fazer o anúncio da gravidez durante um show dele. Tal qual aconteceu em um clipe. Que a mulher levantou uma placa assim. Travis. Estou grávida. Travis. Outra coisa também. É que a Courtney se redimiu. Tá. No episódio passado. Eu posso ter me expressado mal. E acho que foi sim. Reconheço o meu erro. Não é que eu falei que ela estava feia de cara ou de corpo. Não. Eu falei que ela estava com a roupa feia. Mas eu só falei que ela estava feia. Mas eu me refiro a roupa. Tá. Tanto é que eu critiquei a roupa. E o cabelo também. Ela não consegue se sentar um platinado como eu e Chloe. Mas agora ela se reergueu da fubanguice. Estava belíssima nesse episódio. E aí. Beleza. A ideia do cartaz vem do clipe. Etc e tal. Mas ninguém vai falar da roupa horrorosa que é a Alabama. E assim. Completamente inapropriada para a idade dela. Que ela estava usando. Para um show. Um vestido. Tomara que caia curtinho. Para uma menina de 17 anos. Teve o show do Travis. É a Cortland. Levantou a plaquinha. Nossa. Gente. O Travis é o cão também. Tá. Ele entregou a atuação. Pique. Wolf e Maia. Meu. Acho que todo mundo pegou a Ref. Eu confesso que eu não peguei não. Porque eu não era muito fã de Blink. Mas. Eles querem acreditar que todo mundo pegou essa Ref. Então. Que o Blink 1 e 2 é muito icônico. É realmente. Mas assim. Obrigar todo mundo a pegar a Ref. Pera lá. Né. Com o anúncio da gravidez. A Courtney tá muito aliviada. Porque agora ela podia usar roupa larga. Que ela não precisava ficar preocupando da Norte. Vazar alguma imagem dela lá no Tik Tok. Tá tudo bem. E assim terminamos o nono episódio. Mas. Já quero dar prévia do próximo episódio. Teremos bastidores da Kika em American Horror Story. A Chloe visitando a inauguração de uma loja da marca dela. A Good American. A Mami e a Chloe no ônibus de turnê do Caveirão. E também o chá revelação da Courtney. E aí. Alguém me disse que no reality tem cenas extras. E todo episódio parece que tem essas cenas extras. No último episódio eu faço compilado de todas. Mas nesse eu lembrei disso. E aí é só acensar o esperando a Kylie. Aparecer lá na entrevista delas no confessionário. No mais. Muito obrigado pela sua companhia. Meu cristal. Quero saber o que você achou desse vídeo. De o que você espera de caninha. Quem a caninha poderia xoxar. Tal qual o Fábio Porchat fez. Com aquela influenciadora. Perto do Natal. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau.